E aí, rapaziada, tranquilidade com vocês. Mano, estamos aqui hoje com uma nova cópia aqui, né, mano, do Los Angeles Crimes, vamos dizer, porque é o Los Angeles Crimes, versão 1.9 aqui, porém com o personagem Trevor, mano. Meu Deus, que bagulho sensacional. E, mano, dá uma liga, dá uma liga, realmente é o mapa do Los Angeles Crimes, ó. Só que a sensibilidade aqui tá bem, bem avocerada, tá ligado? Nem sei o que eu falei, mas tá bem, bem sensível, mano, ó. A gente roda um pouquinho e já vai com tudo, tá ligado? Mas vocês podem perceber que esse daqui é o mapa do Los Angeles Crimes aí, na versão 1.9, fechou? Olha o bug, olha o bug, olha o bug, olha o bug dele andando, deslizando. Eu tô com ele pra ir pro lado, mano. Ó, pro lado ele vai, mas quando você vai assim ele buga, olha isso. Ele vai meio que pra frente aqui, todo cagado. Mano, ainda não tem carro nessa cópia aqui, vamos dizer. Ó, tem aqui a roleta de armas, porém não tem nada, tá ligado? Nada, só o soquinho aqui. É a opção de pular e a opção de correr que tá cagada pra caramba, velho. Olha isso. Parece que o cara tá fazendo uma força pra correr, mas não sai do lugar, tá ligado? A sombra também, não vou nem falar, mano, não vou nem falar nada. Os caras, é complicado, mano. O que custava colocar pelo menos uma moto aqui, tá ligado? Uma motinha aqui. Nossa, mano, é complicado, rapaziada. Mas, manos, é isso aí, velho. Se você quiser o download, tá na descrição. Eu não sei quem é o desenvolvedor desse jogo, tá ligado? Que eu peguei no canal aí do Felipe Mobile. Acho que é Felipe Android. Vai tá na descrição, tá na descrição o canal dele. E o download vai tá diretamente por lá, fechou? Manos, olha isso, velho. Olha isso, todo cagado aqui, meu Deus do céu. É, realmente é o mapa do Los Angeles Crimes. Na versão 1.9 aí, na versão final, né? Los Angeles Crimes Android. Manos, mas tá um negócio legal, mas algumas coisas estão bem cagadinhas aqui. Mas até que dá pra se jogar, tá ligado? E, manos, é isso aí, velho. Se você quiser fazer o download, arriscar fazer o download desse game aqui, tá tudo aí na descrição, fechou? E é nóis. Abraço do PH e fui! E aí? E aí?